Música Estamos de volta com o Café com TV. Ivanúzia Nogueira, que está à frente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, foi indicada diretoria executiva da Organização Internacional do Café. Ela é a primeira mulher a ser indicada à diretoria executiva da Organização Internacional do Café. Ivanúzia Nogueira é doutora em administração com ênfase em marketing pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Formada em tecnologia da informação e gestão pela PUC do Rio de Janeiro, possui mestrados em gestão e cursos internacionais de especialização em finanças. Um nome forte na cafeicultura internacional. Eu sou a primeira candidata mulher a essa posição. Então, por aí a gente vê o tamanho dos nossos desafios, né, Grazi? A gente está o tempo todo sendo desafiada e tendo que nos mostrar. Eu acho que a gente está tendo cada vez mais o nosso posicionamento, com muito profissionalismo, a gente mostrando que nós somos muito boas, sim, em tudo que fazemos, com muita dedicação e tem um lado feminino que é muito interessante. Nós somos muito perseverantes. A mulher tem isso no seu DNA, digamos assim, né? E aí, com isso, eu acho que a gente está trazendo um lado de olhar o diferente e com muita atenção, com muito carinho, para tudo que diz respeito aos detalhes. A nossa atenção aos detalhes faz uma diferença enorme, seja no campo, seja numa cafeteria, seja na indústria, seja no olhar das embalagens, as baristas, as pesquisadoras, né? Hoje a gente vai aumentando cada vez mais o número de mulheres envolvidas em todo esse processo. Filha e neta de produtores e comercializadores de café, a diretora executiva da Associação Brasileira de Cafés Especiais ficou surpresa com a indicação. Foi uma surpresa para mim, eu levei um susto quando o pessoal colocou meu nome. O processo começou com a comunicação do atual diretor executivo, José Sete, de que ele não pretende, ele não quer ser reconduzido ao cargo. O mandato dele termina em abril do ano que vem e ele pretende se aposentar. E com o apoio da minha família, então, eu dei o sinal verde para que o pessoal do CNC testasse o meu nome, como se diz, né? Que é verificar se tinha aceitação, se não tinha, ou se tinha muita rejeição também, a gente nunca sabe, né? E, para minha surpresa, eu fiquei muito orgulhosa, me senti muito honrada. Menos de uma semana depois, eles voltaram a mim dizendo que era um consenso do setor privado brasileiro que eu fosse indicada, que se eu aceitava esse desafio, então, para eles estava ótimo. O Brasil é o maior produtor e exportador e segundo maior consumidor de café do mundo. E, por isso, o país tem exercido o papel de liderança na organização. Para a gente ter uma posição de preponderância em termos de liderança nesse mercado mundial, quanto mais espaços nessas lideranças nós ocuparmos, melhor. A indicação da profissional é um reconhecimento pelos muitos anos de trabalho na cafeicultura mundial. É a liderança feminina que se reflete nos dias atuais. Eu acho que eu levo comigo, eu levo comigo não, eu trago junto comigo, né? Porque faz parte da Vanuzia um trabalho muito forte de gestão, de controladoria, mas sem perder de vista inovação, criatividade e de testar coisas novas. Eu acho que isso é o que a Vanuzia pode contribuir. E também o lado de ter uma experiência realmente relevante, desde a produção até as cafeterias. Eu conheço muito todos os elos da cadeia. Então, eu acho que eu levo toda essa carga de quem vê um mercado extremamente clássico e conservador com olhos de novidade, né? De diversidade, de busca por oportunidades diferentes para toda a produção. A eleição vai ocorrer em abril de 2022. Até lá, há um longo caminho. Nos próximos dias, a candidatura vai ser colocada formalmente pela OIC. E até a Colômbia já sinalizou apoio à brasileira. Eu vou continuar como diretora da BSCA até o último dia. Isso está combinado com o conselho da BSCA. Enquanto eu estiver no Brasil, eu estarei na diretoria da BSCA, em paralelo, fazendo todos os passos do processo da candidatura. É um processo muito longo. Pode levar 12 meses. A candidatura vai ser colocada formalmente assim que a OIC abrir o processo de seleção, o que deve ocorrer em 10 dias, duas semanas, pela previsão que eu recebi hoje. Então, a gente já coloca a minha candidatura. A Colômbia já formalizou que vai me apoiar. Então, nós não teremos um candidato colombiano concorrendo. A gente já vai ter esse apoio que é muito importante, muito relevante, porque existem as horas de competir e as horas de cooperar. E eles vão estar conosco nesse processo. E tem que ir caminhando com muita serenidade, atendendo as demandas que surgirem da diplomacia brasileira, porque o processo é todo realizado através da diplomacia, através do Itamaraty, e seguindo, trabalhando com a BSCA, inovando cada vez mais, fazendo cada vez mais coisa diferente para cá também. E vamos agora a uma notícia internacional. A Argentina voltou a registrar a chamada nuvem de gafanhoto. E o setor agropecuário do país já está em alerta. O Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar e o Ministério da Produção argentinos voltaram a identificar nuvens de gafanhotos no país. Eles são da mesma espécie que ameaçou o Brasil no ano passado e que tem grande poder de formação de nuvens e estragos. Os insetos foram encontrados em estado juvenil e adulto, em lavouras de soja e algodão, próximo à divisa com o Paraguai. O local fica a cerca de 400 quilômetros da fronteira com São Borja, no Rio Grande do Sul. Os órgãos argentinos solicitam aos produtores o monitoramento constante das lavouras. Do Brasil para os Emirados Árabes, os ovos produzidos aqui têm ganhado cada vez mais o mercado internacional. Os ovos brasileiros têm conquistado cada vez mais a mesa internacional. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas 5 mil toneladas, gerando uma receita de 11,16 milhões de dólares. O Oriente Médio foi responsável por 27,86% das vendas para o exterior, totalizando 3,11 milhões de dólares. Os Emirados Árabes importaram 1.200 toneladas do produto, gerando 2,70 milhões de dólares de receita para o Brasil. Ainda de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, durante todo o ano de 2020, os Emirados Árabes importaram 8% de ovos do Brasil e só neste começo de ano já foram 24%. E vamos agora trazer os cursos de capacitação para o produtor rural na Agroagenda. Curso sobre o café solúvel, uma parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel e o Museu do Café. A capacitação é online e o curso vai ser no dia 16 de abril, às 15 horas. O e-mail para os interessados é inscrição O Senar promove o curso à distância de tratamento de dejetos animais, com técnicas e benefícios com foco na produção leiteira. A próxima turma é no dia 14 de abril e a carga horária é de 20 horas. Informações e matrículas pelo site ead.senar.gov.br E daqui a pouco tem as dicas para o produtor rural no quadro Cuidando do Café Zal. A gente volta já! Música A gente volta já! Música A gente volta já! Música A gente volta já! Música